Música Na sede da Secretaria da Educação no Centro Administrativo Fernando Ferrari, o Governo do Estado reuniu-se por duas horas com o comando do CEPERG Sindicato. No encontro de negociação com o secretário-chefe da Casa Civil, Educação, Planejamento e o presidente do IP, os professores apresentaram sua pauta de reivindicações. Uma questão importante para nós que a gente conseguiu é a garantia do governo que não vai ter repressão aos alunos que estão ocupando a escola. Nós tínhamos essa preocupação vendo o que acontece em São Paulo e Rio de Janeiro. Tivemos essa garantia. O secretário-chefe da Casa Civil, Márcio Bionc, resumiu a negociação entre governo e CEPERG Sindicato. Trouxeram seis itens na pauta. A reforma das escolas, a questão da LDO, também a questão da autonomia das escolas, a não alteração do plano de carreira, claro que dois pontos salariais, a questão do piso e da não alteração, e também o PL44, que é uma preocupação que o CEPERG tem, chamadas OS, onde a sugestão do governo é justamente para substituir as antigas entidades de utilidade pública. É essa esteira que esse projeto pretende. Então, nós encaminhamos esses itens, esperando também que haja a compreensão que nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível. O governo não está medindo esforços em relação a atender aquilo que é possível atender.